Dá-me mais Dá-me mais Dá-me mais Dá-me mais Um pouco do teu fogo Que a noite Ainda agora começou Dá-me mais Um pouco de ti Não quero brigas Outra noite Que passou Um pouco do teu fogo 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 Dá-me mais Um pouco do teu fogo 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 E dá-me mais E dá-me mais Um pouco do teu fogo Um pouco do teu fogo E dá-me mais E dá-me mais Um pouco do teu fogo E dá-me mais Um pouco do teu fogo E dá-me mais 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 Amém.